E aí Ronilson, jogador de palmeira Ronilson, tira uma foto Galerinha do BKB, os mais loucos, os mais brabos da galáxia Rapaziada, já tô aqui paisão, de pijama mano, cê é louco Rapaziada, já deixa seu like, já inscreve no canal, compartilha esse vídeo Segue lá no meu Insta novo, que eu vou deixar aqui, mano, meu Instagram de 200 mil seguidores, não votou ainda O juiz já mandou votar, mano, o juiz já bateu o pé Já falou que é pro Insta, mano, reativar minha conta, mas os caras do Instagram tá batendo o pé lá e não votam Eu não sei pra que existe lei no Brasil na realidade, né, velho Porque ninguém obedece, mano, ninguém obedece a lei do Brasil Você vê a palavra de um juiz, mano, os caras mandam votar e não votam Mas enfim, não é pra isso que eu vim aqui, o que eu vim falar pra galera hoje, mano Hoje, hoje, eu quero que a galera acompanhe a rotina de um criador Várias e várias vezes acontece isso comigo Esse dia mesmo, o parceiro meu passou aqui 5 horas da manhã pra pegar uma fêmea E dessa vez aí, quem vai encostar aí, mano, vai ser o Gabriel Silva Mano, eu acho que já parou, deixa eu ver Pra quem não sabe aí, mano Gabriel Silva virou meu irmão, virou meu parceiro, virou meu amigo do peito aí, mano Moleque, sei lá, mano, acho que tem pessoas que passam na vida da gente assim Que bate muito, né, mano Tipo assim, não sei, amizade bate muito forte, né, velho Eu não sei explicar isso, né, velho É, eu já fiz parceria aí, já vendi dogs pra vários caras da mídia Enfim E o Biel, pra quem não sabe, é um jogador de Palmeiras A galera já viu, já estive na casa dele, já esteve aqui O moleque já é de casa mesmo Virou parceirão, nós ainda comentamos Eu falo, mano, você é um dos poucos amigos que eu tenho Ele comenta comigo, eu comento com ele Ele fala, mano, você é um cara que eu confio, você é um cara da hora Um cara que eu não quero perder amizade É um irmão meu, mano, virou irmão, virou da família Fui lá, conheci os pais deles, conheci a família Ele também veio aqui, mano O bichão já tá como? Cagando de porta aberta, tomando banho aqui em casa O bichão já é irmão É irmão mesmo Quebrado o bagulho, é louco, velho Esse cara só no jet Mano, então é isso aí, paisão Eu vou gravar pra rapaziada, eu tô aqui em frente à mansão Em frente à mansão dos monstros Deixa eu tentar virar e mostrar pra rapaziada Aí rapaziada, tô em frente à mansão aqui Agora são mais de quase 10 horas, rapaziada Olha o tanto que os grafites ficou louco Quebradinha nossa aí, pai Bairro simples, humilde aí Eu não cresci nesse bairro aqui não Eu moro aqui faz 5 anos Eu cresci do outro lado da cidade lá, mano Mas esse bairro aqui também é do jeito que nós gostamos É um bairro simples, pessoas simples, pessoas humildes Quebrada é como? Nossa, o bagulho, pai A meta é comprar tudo em volta Cês tá ligado, né? É sonho Demora Mas nós chega É lançar debaixo lá Lançar E fechar tudo o bagulho, mano Então é isso Eu vou mostrar a rotina pra galera hoje Tomara que eu não esqueça Não esqueça De pegar o celular e filmar Na hora é muita correria Eu vou estar esperando o Biel 5 horas da manhã Pra encostar O moleque é jogador, né, pai? É outro patamar Cês tá ligado? A vida do moleque é corrida Pra caramba Então o tempo que ele tem Ele passa aqui em casa, mano O moleque é tão firmeza Que o tempinho que ele tem Ele vem aqui, mano Pra nós trocar ideia Ele precisa ir lá de São Paulo Vem aqui Pra fortalecer E é nóis Salve, salve, galerinha Do BKB, mano Fiquei esperando esse cara 5 horas da manhã Arrastou um papo Que ia chegar aqui de madrugada O cara foi chegar aqui Quais 10 horas Que 10 horas? Aí, ó 10 horas da manhã 7 e 4 eu cheguei aqui Ô, paisão Mas foi que ia chegar 5 horas, pai Saímos de lá 5 horas Não Você falou que ia chegar Aqui 5 horas Acordei mais cedo Olha lá O piloto tava ruim Ô, Vinha O piloto falou 4 horas Ô, Vinha Eu cheguei E tirou o seu golzinho ainda, viu? Não Não foi que eu tirou o golzinho dele Deixa eu te falar aqui Explica Foi assim Ele falou 4 horas da manhã 4 horas da manhã Eu e o Besson já tava acordado Jogando Free Fire ainda Chegou lá 5 e meia em casa Olha, pera aí Eu tô bem, filho A gente tá não consegue vir à noite Não, não Virou à noite não Ele dormiu Não acordou 4 horas Eu coloquei o senhor Pra despertar 4 horas Você não tinha tido Vai, tá demorando Porque é tanto de golzinho Tanto de BM, não Nada Olha lá, olha lá Olha lá, deixa ele Não, não é o golzinho É eu que eu vendi É o motorista Os humilhados serão exaltados É o motorista, cara Deixa ele O Duro que é bem forte 7,40 Olha o B, seu B Chega aí Não pararam você na rodovia, não? Não Esparou você essa tatuagem aqui Como é que nós faz? Vai ficar Vai ficar Vai ficar Vai ficar assim Vai ficar Vai ficar Um brabo, né? Vai ter que ir lá salvar nós Não é não? Vai ficar no BKB Vai me salvar Não, não fala que tá vindo pra cá não Não tem hipologia aqui não, cara É só um desenho Rapaziada, antes aí, mano Os caras chegou aqui A bater com a resenha Belzão aí Pra quem não sabe É a pelinha mais fina do Palmeiras Tá ligado, né? Levar seis cachorros embora Graças a Deus É, já é o sexto O seu pai aquele dia Falou pra mim Pelo amor de Deus Não manda mais cachorro Meu pai Eu tenho que comprar mais pra crieira Vai ter que comprar um terreno Só um criar cachorro Agora Eu tenho que comprar mais Que não Não Tadê Tem que caber Aí, ó Trouxe o Paisão na casa aí, ó Qual que não é a empresaria aí, Bel? Vai achar um pra não é a empresaria aí? O Beis? Vai achar um moleque aí pra não investir nele, né? Meu zagueiro ou meu centroavante? Vixi, quem passa? Meu centroavante Meu centroavante Aí, essa aqui é o zagueiro, né? Tem que ser matador de gol Vai, vamos ali, vamos ali Cadê o... Tá com uma assurda ali, não? Tá com uma assurda ali, não? Tá expulsando e os caras matam ele É Molecada, molecada rodeou já, ó Roubou a cena do bagulho, ó Vai ser o palmeiras que já te levar E te dar oportunidade da sua vida Você não vai querer? Você não vai querer, não? Então, você tem que pensar por esse lado Ó, moleque anda de BM, pai Moleque anda de BM já Dessa idade aí, ó Cadê o carro, então? Ele não veio dessa vez, né, Bel? Foi em São Paulo Aí, ó Isso aí, viu, ó Tem que aproveitar, ué Eu sou atacante Matador, filho, artilheiro Se me pagarem mais que o Palmeiras paga, eu vou Rapaziada, por favor, vai pro Santos Já jogou a roupinha? Já Vou jogar de novo esse tema agora Rapaziada, nós estamos aqui com a molecada Aqui, ó Manda um salve aí, ó Manda um salve aí, ó Salve! Molecada rodeou aqui já, rapaz, não, ó Tem o que? Atacante? Aham E meio E meio? Aqui, ó Isso aqui é atacante É que ali é atacante também, ó Eu sou atacante Atacante! Atacante! Aí, ó Molecada já como É, não Vai botar uma bolinha lá, Bel? Pra ensinar, molecada? Isso não Aí, ó Vou guardar uma aula pra vocês de graça aí agora Ó, pai Tá de boa já, ué Vamos lá então Ó, vou apetir O que foi? O que foi, menorzinho? O que foi? Ó, o seu saco é empelhando, né, pai? Gabriel verou Ah, mentira O moleque do Vizituts menor aqui, ué Mostra aí pra ele aí, Bel Ele é assim que o verou, pai Tá enrolado, hein, Bel Tá enrolado E aí, Ronilson? Aí, ó Tocador de palmeira, Ronilson Tira uma foto Aí, ó Peraí, deixa eu ficar mais Mais longe Aí Pessoal, aí, ó Vou apresentar aqui pra vocês Faz a dona aí, Ronald Faz a dona Faz a dona A foto, como é que é que você falou? Faz a dona aí, Daeda Apresenta ele pros meninos aí Rapaziada, esse aqui, ó É o Gabriel Não sei se a galera conhece aí Jogador de palmeiras Joga na base também Joga no profissional Inclusive, você que fez aquele gol em cima do Corinthians, né? Que tirou o gol em cima Foi libertar dois? Foi Não, foi matramado É Então o Biel tá aí, ó O Biel regaça aí E pá É Cinco Verão também Que é a molecada do Palmeiras lá Tá regaçando o moleque Aí, artilheiro Pra quem não sabe O Biel é o jogador mais caro do Brasileirão Sub-20 Hoje Não é, Biel? Artilheiro estourado Aí eu trouxe ele aí pra conhecer a molecada aí, ó Tem que assistir um pouquinho de futebol Dependendo aí, ó Tem que assistir um pouquinho de futebol Dependendo aí, ó Tem que ter certeza que ele passou Igual vocês estão agora aqui, ó Né, cara? Que não é fácil não, né? Não é fácil É ruim ficar longe da família Com essa idade Desde os 13 anos Fiquei longe dos meus pais Agora Foi morar comigo Com 18 anos Meus pais Sei que é difícil Mas vale a pena, rapaziada Falar pra vocês Vocês podem ajudar a família de vocês da melhor forma possível Isso aí, rapaziada Moleque tem 19 anos aí, ó Acho que pra muitos é sonho aí Igual o quadro pra eles sempre brinco Hoje nós vamos ter muita amizade, timidade Moleque tem 19 aí Anda de BM, pai Coisa que a gente Muitos aí rala a vida inteira Eu, moleque, dessa idade já Consegui um sonho assim Que é de muitos, né? Graças a Deus é o esforço O esforço É, o talento com o treino Né? E o negócio é rico também, né, Biel? E disciplina, né? É, ele sempre fala pra mim Lá hoje mesmo, o irmão dele Ele tava comentando comigo Chegou atrasado Lá o time desconta Faltou o time desconta É disciplina no negócio, pai Perder a cabeça E, tipo, recidiu o contrato Mandar você embora Aí até você procurou o outro clube E dá tudo certo Aí é outra história É outra história, né? Que não pode acontecer Que não pode acontecer É isso Tá certo? Certo